Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de brainstorming 4.0. Com ela você será capaz de fazer o planejamento de todas as sessões de brainstorming da sua empresa e também fazer o controle específico de todas as ideias que foram selecionadas em cada uma dessas sessões. Vamos dar uma olhada em como é o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você tire o melhor proveito dela. Para começar, a gente tem uma aba com a metodologia de brainstorming que a gente acredita que tenha resultado. Que é uma metodologia que segue 12 passos específicos e que é bem legal quando você utiliza ela. Você precisa utilizar essa metodologia que a gente está indicando aqui? Não, não precisa. Mas se você não souber como praticar o brainstorming dentro de uma sessão ou se você tiver alguma dúvida, esse é um bom passo inicial para você. A gente ainda tem algumas regras que são legais quando são seguidas e alguns critérios também que podem ser utilizados. Isso tudo é só uma sugestão de metodologia. Não existe uma verdade absoluta e você pode utilizar o método que você preferir, caso você já utilize algum. Agora vamos lá para a planilha propriamente dita. A gente começa com o planejamento das sessões. Então você vai marcar as datas em que as sessões estão sendo planejadas. Você vai colocar qual é o tema de cada uma dessas sessões. Então o que você está tentando resolver? Você está tentando pensar em ideias e soluções para quê? Enfim, o tema do brainstorming e você vai colocar a quantidade de participantes. Eu sugiro que você tenha um máximo de 10 participantes. Se você tiver mais, talvez alguma coisa esteja errada, porque muita gente dando ideia pode tornar a sua sessão mais confusa. Mas enfim, aqui você faz o registro da quantidade de participantes, determina a quantidade de materiais necessários, os custos previstos no uso desses materiais, enfim, da sessão como um todo. E aqui você escreve a solução final, que foi a solução escolhida ao final dessa sessão. E aí depois você vai trabalhar com o grau de utilidade de cada uma dessas soluções que estão sendo dadas para essas sessões de brainstorming. Isso só acontece depois que ela já foi realizada e que se tentou implementar. E para cada uma das possibilidades, você tem uma variação de cor. Você pode ter soluções que foram aplicadas com sucesso, aplicadas sem sucesso, ou soluções que nem foram aplicadas por um motivo ou por outro da sua empresa como um todo. Você também vai ter uma área para registrar os participantes dessas sessões e aí sim você pode fazer o controle de uma sessão especificamente. Então para cada sessão de brainstorming que você quiser controlar, você vem aqui e diz que sessão foi essa. Isso aqui já puxa automaticamente todos os temas que foram elencados aqui no seu planejamento de sessões. Você determina uma, supondo que fosse criar um novo produto. E aí a gente teve oito ideias de produtos diferentes nessa sessão, dadas por diferentes participantes dela. Observe que a gente só tem nessa sessão quatro participantes. O Carlos, o Alberto, o Pedro e o Alfredo. O resto são ideias que foram dadas de maneira duplicada. Então o Carlos deu duas ideias, o Pedro também, o Alfredo também, não, o Alfredo deu só uma. E o Alberto deu três ideias aqui. Então legal, a gente tem esse controle de uma sessão e aí a gente vai partir para a seleção de qual foi a ideia mais bem aceita entre todos os participantes. E aí a gente vem aqui em seleção, determina quais são os participantes que vão dar notas. Aqui a gente tem quatro participantes e aí eles vão dar notas que variam, obviamente, de zero até dez. Isso vai gerar uma média de cada uma das ideias que foram dadas e um ranking para elas também. Então a ideia que foi mais bem aceita foi o produto oito, que teve o ranking um, com uma média de 9,25 junto com o produto sete. Então a gente tem um critério de desempate mínimo aqui, mas que você pode escolher da maneira que você quiser quais foram as melhores. Esse ranking serve só para te ajudar a entender. Uma vez que você tenha chegado ao resultado final, você vem em planejamento e coloca qual foi a solução final. Nesse caso, a gente coloca aqui que foi o produto oito. E legal, a gente já tem o nosso exemplo funcionando. Para fechar a planilha, a gente tem o planejamento geral de todas as sessões, a gente tem o controle de uma sessão específica e a gente também tem o painel de controle com os principais dados das sessões de brainstorming que foram planejadas. Então aqui você consegue visualizar quantas sessões foram cadastradas, quantas ideias foram aplicadas percentualmente de maneira geral. Você também tem as que foram aplicadas com sucesso. Então 50% dessas quatro ideias foram aplicadas com sucesso, as outras não foram. E você tem a quantidade de participantes de todas as sessões como um todo. E você consegue inclusive ver por mês quantas sessões foram feitas e acompanhar. Se você precisa em algum mês específico fazer mais sessões, se em algum mês você já está sobrecarregado e talvez não seja legal colocar uma outra lá. E você também consegue ver a utilidade das soluções mês a mês. Então você observa que aqui em agosto a gente teve uma solução que foi aplicada sem sucesso e aqui em fevereiro uma que não foi aplicada ainda. E que talvez possa ser aplicada no futuro se existir recurso, demanda, necessidade e por aí vai. Então essa é a planilha de brainstorming bem legal para você planejar e controlar todas as sessões de criação de ideias que a sua empresa está fazendo.